Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Big Farm Story aqui no canal do Aki, mas pra quem curtiu o jogo, vou deixar o link aqui na descrição, além disso, esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pela Catapult, muito obrigado pelo patrocínio do vídeo aqui, e eu vou pedir pra vocês, galera, o primeiro link aqui na descrição, tá, dá uma clicada nele, porque isso vai ajudar demais, vai ajudar os desenvolvedores a entender que você descobriu o jogo aqui pelo meu canal, tá bom? Então é essa força aí que vai ajudar infinito. Galera, Big Farm é um Harvest Moon, ele é um Stardew Valley, tá, só que com um gráfico bem interessante, com uma história bem interessante, e sabe o que é legal? Por enquanto eu não consigo recomeçar, bom, legal não, né, eu não gostei muito dessa parte, na verdade, não consigo recomeçar minha fazenda, ou seja, a gente vai começar o jogo aqui pra, é, eu joguei um pouquinho pra entender as mecânicas do jogo, né, mas a gente vai começar uma jogatina aqui que eu já tinha começado antes, então, por favor, não se apeguem aos nomes das coisas, enfim, coisas desse jeito, tipo, é, não, não joguei muito, galera, tipo, não foi, nossa, joguei infinito, tá, a gente tá bem no início aqui, na verdade, eu joguei basicamente o tutorial, e agora começa a jogatina, né, então esse personagem aqui sou eu, ah, deixa eu introduzir aqui a história pra vocês, é o seguinte, quando eu era criança, né, eu vinha pra essa fazenda aqui onde meu avô, ah, trabalhava, ele morava aqui, e eu ajudava ele na fazenda, e eu me divertia infinito, né, ah, ó, aí um certo dia, eu cresci, fiquei na cidade, cuidando dos meus seus fazendas e tudo mais, de repente eu recebi uma carta, sabendo que passou um furacão aqui, ah, e que meu avô sumiu, né, ele deu uma sumida e que o pessoal tá precisando de ajuda, então eu voltei pra cá pra tentar entender o que que tá acontecendo aqui na fazenda, tá bom? Isso é mais ou menos, ah, ah, o que acontece aqui dentro do jogo. Então vamos lá, ele tá pedindo pra eu pegar os galhos no chão, tá vendo? Ah, galera, barra de espaço pega as coisas, tá, bem legal, bem divertido, ele tem algumas mecânicaszinhas que, um pouquinho diferente da, da, do Stardew, tá, eu vou mostrar pra vocês já, então eu peguei, e agora, tá bom, vamos tentar de novo, porque ele tá preso debaixo dessas, dessas pedras aqui, né, dessas barras, ele pediu ajuda, então a gente juntou aqueles, aqueles, aquelas madeiras pra fazer uma alavanca aqui e tentar tirar ela, beleza, vamos continuar, vamos conversar, hello there, e aí, vamos conversar, beleza, clica lá no balãozinho, obrigado, te devo uma, Waka e Benin. Sou, sou eu, o Benin, a gente brincava junto quando criança, seu avô Walter, ou Walter, me pediu para te esperar. Ah, sim, ele me deu essa chave pra te entregar aqui, parabéns. Ah, a chave de casa? Agradeço, espero que meu avô esteja bem, você sabe onde ele está? Ó, eu dei spoiler, né, galera. Não vi pela última vez, antes da tempestade, ele deve voltar logo. Ele não vai ficar feliz com os estragos na tempestade, mas os edifícios que já estavam em ruínas antes de... Ou seja, alguns edifícios aqui já estavam bem estragados, né? Juntem todos os materiais que ainda podem ser usados, mas você precisa de muito mais. Ah, eu consertei o quiosque da fazenda antes do meu acidente, ele fica na estrada que dá na nossa casa, tá bom? Ah, que tal testar se... Que tal testar se os seus conhecimentos agrícolas estão em dia, né? Porque o meu avô, ele me aprendeu, ele me ensinou a plantar, tá, galera, lá no início. Compre sementes no quiosque da fazenda e preencha as áreas vazias no campo. Seu avô vai ficar bem feliz. Legal. Ah, e você precisa consertar o poço, a tempestade causou um estrago, tá bom? Então, a gente tem o poço pra consertar, né? A gente precisa de água pra conseguir plantar decentemente, tem que aguar as coisas. E nós precisamos ir lá comprar as sementes. Então, vou coletar essas recompensas aqui, onde ele mostrou o quiosque mesmo. Vou olhar nas minhas anotações. Então, se eu clicar aqui, eu consigo ver? Tá bom. Por exemplo, eu posso olhar aqui, eu mando rastrear. Compre esse comerciante, eu preciso de quatro. Rastreia aqui, por favor. Rastreia, pronto, ok. Ah, e agora ele mostrou pra cá. Legal. Ah, sim, lembrei na estrada que dá pra fazer no carpinteiro, ok? No carpinteiro, né? No carpinteiro. Então, eu chego aqui, apertei barra de espaço. E aqui agora tem as sementinhas aqui pra eu comprar. Ele pediu pra eu comprar quatro, né? Ah, eu só tenho quatro slots ali pra plantar, então não adianta eu comprar mais, tá, galera? Importante entender isso. Eu preciso consertar isso aqui. Pra consertar isso aqui, eu preciso do quê? Eu preciso de galhos, basicamente. Então, desbloqueio aí. Consertei, tranquilo. Vamos pegar a aguinha aqui, tá, galera? Vamos pegar a água. Peguei a água. Aquela segunda opção é pra eu decorar, tá? Um lugar bem legal. E agora eu posso plantar aqui. Galera, lá no início do jogo, né? Eles te ensinam a repetir. Mas eu vou mostrar aqui o processo normal. Primeiro você vai lá, dá aquela martelada ali, né? Ah, e daí você clica aqui e escolhe a semente. Aí você manda plantar, certo? E além disso, você agoa aqui, caso você tenha pegado água. Só que você também tem a opção de clicar aqui em repetir, tá vendo? Quando você repete a semente, você não precisa ir em todos aqueles processos lá, certo? Então, isso aqui é uma mecânica bem legal, bem interessante, bem divertida do jogo, tá? Que eu achei. Pronto. Terminei. Vamos conversar com ele. Vamos ver o que ele tem pra falar. Do seu jeito, você não esqueceu nada. O seu avô te ensinou. Tá ficando tarde. Usa a chave pra casa pra dormir na cama. Vou pra casa agora até amanhã. Tá bom. Então, ele me deu a chave aqui na casa da fazenda pra gente conseguir ir embora, né? Vamos entrar aqui dentro e vamos dar aquela descansada lá, estardil, né? Como vocês viram de cara, já dá pra ver que dá pra colocar coisas aqui, tá vendo? A gente ainda não tem. O que tem aqui no meio? Também dá pra decorar? É isso, ok. E agora vamos dormir, galera. Dá aquela descansada, recuperar energia. Esse jogo do Alistar de Uvala e Harvest Moon, no geral, você quer tentar usar da maneira mais eficiente possível a quantidade de energia que você tem diariamente, né, galera? Você não tem tanta energia assim dentro do jogo. Tem que ir evoluindo isso, ou seja, em ferramentas que consomem menos energia e faz mais serviço. Ferramentas que consomem menos energia mesmo, né? Então, vamos sair aqui. Aqui eu posso melhorar? Eu preciso de extensão da casa, parafuso e tora. Tá bom. Então, galera, já deu pra entender, né? Já deu pra ver que aqui tem um grind, né? Pode ir, Waka. Espero que tenha dormido bem. Eu dormi, meu querido. Não tem nada melhor pra dormir e uma cama confortável pra recarregar as energias. De fato, não tem. Tenha um presente de boas-vindas pra você. Deve ter lugar legal pra guardar na casa. O que ele vai me dar aqui? A gente pegou limpa os escombros, plantas e um relógio. Legal. Coleta tudo aí. Depois a gente coloca essas coisas. Eu fui ver o campo. As cenouras cresceram durante a noite e estão no tamanho perfeito para serem colhidas. Você pode vender a colheita diretamente no quiosso da fazenda. Tem que sair daqui. Legal, né? Legal. Se você quiser continuar a limpeza, com certeza ainda vai achar material dos escombros. Beleza. Só vamos. Só vamos, galera. Só vamos. Então, galera, vamos colher aqui rapidinho primeiro, né? Vamos pegar água aqui. Água aí. Tem que tomar água. Quatro de água. Talvez eu não precisasse pegar isso, mas tudo bem. Vamos vender aqui nossas cenouritas. Deixa tudo aí, ok? Estamos ricos. Vinte e quatro de dinheiros. Vamos comprar nossas sementes aqui. Vamos comprar... Por enquanto só tem cenoura, né? Porém, pra gente comprar quatro cenourinhas aqui. Vamos plantar. Aquele cara tá querendo ficar comigo. Deixa eu ver, porque de repente é pra plantar alguma coisa, né? Vamos conversar com ele. Ei, meu querido. Posso ajudar? Hora da colheita. Limpeza total. Sobre o bagulho usado na tempestade. Sobre as cenouras. Ah, ficou ótimo. Cenoura. Tem alguma coisa pra aprender ainda. O sumiço do meu avô me preocupa. Ele ainda voltou pra casa. Sabe onde posso procurar por ele? É melhor perguntar pro meu pai, o Owen. A estrada direita da nossa casa deve ir pra lá. Vou esperar aqui caso ele volte, caso você estiver fora. Fique com essas sementes. Você tem mais habilidades do que eu. Ah, eu deveria ter falado com ele antes, tá vendo? Ganhei sementes ali. Subi de nível, nível 2. Habilitou com a batata. Quer plantar batata. E aí? Dente de leão. E aí, Owen. Vamos conversar aqui, meu querido. Macato me mordo. Eu não acredito que é você. Waka, como você cresceu. É, tá um grandão. Meu avô me disse que ele ia te dar a fazenda. Parabéns. Tamo junto, meu querido. Ah, agradeço. Mas você sabe onde ele está, meu avô? Na verdade, há um tempo que não. Ele estava meio estranho recentemente. Rio de segredo, sabe? Ah, mas talvez ele esteja com o prefeito Conor. Vamos falar com o prefeito. Infelizmente, não podemos ir até lá. A tempestade segue a ponte. Ou não. Ah, espero que ele esteja bem, viu? Bem na nossa fazenda. Ele vai continuar procurando por lá. Esse é meu lugar ou outra. Ah, mas isso significa que temos um homem a menos para ajudar na limpeza. Olha esse lugar. Obrigado, Waka. Não queria te incomodar, mas toda ajuda é bem-vinda. Fale com a minha esposa Amélia. Ela está organizando a limpeza. Tá bom? O que eu habilitei aqui? XP. Beleza? Chegamos um XPzinho aqui, tranquilo. De gentileza da sua parte, querendo ajudar. Obrigado. Sam, olha quem é. Há quanto tempo, Waka? Essa é a Sam. Quais você está fazendo por aqui? Waka ofereceu para ajudar na limpeza. Que gentil, né? Opa, pois é. Vamos começar, então. Beleza. Tá bom. Certo, vamos lá. Let's go. Já deu de limpeza. Vamos ir até o Sam. Vou até a Sam aqui. Vamos falar com ela. E aí, Sam? Que bonito, né? Equipe de limpeza sobre limpeza. Vamos falar sobre limpeza. Ótimo trabalho. Fazenda de Shepherds, Energia Máxima mais 15 e Loja da Amélia. Legal. Vou pegar tudo aqui. Obrigado por ajudar. É claro, mas tem alguma coisa que eu posso fazer? Tem alguma coisa a mais que eu posso fazer? Por que você está sendo tão gentil? Está tudo bem. Mas se você quer tanto ser útil, dê uma olhada na fazenda dos Shepherds. Meu pai está indo lá para ver se eles precisam de ajuda. Já que eles têm filhos pequenos. Vou fazer isso, Sam. Obrigado. E aí, Sam? Tamo junto. Obrigado pela dica aí. Vamos lá ajudar. Porque a gente ajuda a galera. Gainha experiência. Gainha experiência, a gente habilita um negócio aqui. E habilita um negócio que me ajuda. Oi, me diga. Você viu meu filho, Levi? Ah, só diz a tempestade, Jacob. O que houve? Ele desapareceu. A Hannah me disse que ele estava procurando coelhos quando a tempestade chegar. Fiquei tão preocupado, acalmado os animais. E quando percebi, já era tarde demais. Não se preocupe, Jacob. Ele deve estar bem. Vamos te ajudar a procurar o garoto. Este é o Waka. Ele nos ajudou a limpar o estado de tempestade. Obrigado, Owen Waka. É muito raro conhecer estranhos tão gentis. Sem problemas. Fico feliz em ajudar. Não sei como é quando alguém próximo desaparece. Vou ajudar a encontrar o doido. A Hannah e a Lydia podem continuar procurando por aqui. E nós três vamos procurar na floresta. Só vamos. Estou com vocês na floresta. Eu vou contar isso tudo para ver. Beleza. Ah, aqui. Achei. É nóis, hein? Levi, me chama o Waka. Seu pai me pediu para procurá-lo. Dá uma olhada por causa da tempestade. Daí escorreguei e caí na pedra. Sua perna está doendo muito. Tente não se mexer. Fique parado. Vou buscar ajuda e já volto. Você vai ficar bem. Eu prometo. Legal. Ok. Então, o Levi está bem. Desaparecimento. Vamos lá chamar o amigo aqui. Falar com o Jacob. Ah, pai. A temperatura do Levi está muito alta. Deve chamar o Dr. Galen para ajudar ele. Então, lá vai o Waka entregar a informação para o Galen, né? Vai escutando aí. A ponte foi destruída pela tempestade. Não tem como ir na vila buscar remédio, Lidia. Eu sei, mas será que nossos remédios caseiros são suficientes? Se precisar da nossa ajuda, é só pedir isso, Sr. Shepard. Você não precisa fazer isso sozinho. Isso aí. Levi é um garoto forte. Ele vai superar isso. Ok. Vamos lidar com isso sozinhos. Qual é o plano? Consigo remédio para febre e eu cuido do resto. O Levi vai superar isso. Comento. Ficou simples, né? Basicamente assim. Meu filho está doente. Eu pego o remédio lá que está de boa. Vai estar tranquilo. Aí. Conversar com ela aqui. Waka, você está aqui. Medicina natural. Posso ajudar. Me fala para onde vai. Sinto muito. É nóis. Vou ajudar a colher as ervas. É nóis. Pronto. Me ajudei. Fale com o Lidia de novo. Não. O que é agora? Tem que plantar a floresta. Tem aí. Vou levar o Levi. Ele está ali marretando. Está consertando o negócio aqui infinito, né? Ei, amigão. O que é que está a vida aí? Precisa de ajuda? Medicina natural. Construindo pontes. Limpeza total. Cara, tem muita coisa para fazer nesse jogo. Fique aqui. E aí, dog? O cachorro está assustado e granindo. Oi, bichinho. Você se perdeu? Eu falei que a gente tinha cachorro grave. Eu falei. Eu estava sentindo. É um feeling. Eu comentei mais cedo que a gente tinha que ter um cachorro. Ele grana de novo, mas cheira sua mão cautelosamente. Ok. Um. Não tem coleira. Quer vir comigo? Au, au. Ele abana o rabo. Feliz. Ai, que fofinho. Sempre quis ter um cachorro. Yes. Vamos usar um dog agora, galera. Dog é o meu irmão aqui, ó. Está mais para aquele não sei o que da pomerânia lá, né? Como é que vai chamar o nosso cachorro? Vai chamar dog. Dog. Possível tesouro, ok? Confirma aí que é nóis. Pega aqui. Será que eu consegui interagir com ele? Está bom. A gente tem um cachorro. Será que ele me segue? Seria da hora também. Ele me segue, galera. Muito da hora. Muito bom. Muito bom. Estou feliz que ele me segue, galera. Estou feliz que ele me segue. Vamos falar com o nosso amigo aqui. E aí, brother? Seguinte. Eu limpezo total sobre bagunça de tempestade. São os escombros total, não sei o que. Quanta coisa. Vou dar uma olhada. Sim. Teria algumas coisas que o homem pode utilizar em criações. Obrigado. Assiste essas moedas como agradecimento. E pode ficar com parte do material também. Agora, os escombros foram removidos. Você pode decorar a sua fazenda um pouco. Nem sabia que isso era a missão, galera. Eu fiz sem saber. A gente pegou uma grana aqui, né? Galera, vamos lá dentro. Não consigo melhorar ela ainda, né? Mas vamos lá dentro. Porque lá dentro eu tenho algumas coisas para colocar. Vamos colocar aqui. Vamos mobiliar. Eu não sei exatamente onde. Aqui já dá para colocar esse. Ok. Legal. E dá para colocar alguma coisa? Não, não cliquei ainda. Ó o dog. Cariciada no dog aí, pô. E aí, ó. Calma. Dá para decorar? Não dá. A parede aqui, será? Será que dá para decorar? Tá. Galera, a gente podia dormir, hein? Podia dormir e completar essa missão. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Eu sei que tem um pouco de energia ali. Provavelmente a melhor maneira de jogar seria gastar aquela energia para depois ir dormir, né? Vamos dormir já só para cumprir a missão. Legal. Ô, Brody. Pega aí. Vamos aqui, ó. Pega aí. Medicina natural. É nóis. Pega aí. Bom, é seu. Bom, legal. Me deu experiência. Não, a temperatura continua aumentando. Posso fazer mais alguma coisa? Não, acho que não há nada que possamos fazer nessa situação. Vai, precisamos buscar o médico agora. Você está de maldita, certo? Que não tem outra opção. Precisamos reconstruir essa ponte de algum jeito. Posso fazer alguma coisa? Precisamos muito da sua ajuda, Aka. Vamos até a ponte ajudar os outros a fazer o reparo nela. Tá bom, bora. Galera, deixa eu voltar aqui. Não deveria estar fazendo isso, né? Porque eu deveria estar guardando coisa para pegar madeira, né? Provavelmente. Deveria estar guardando energia para pegar madeira. Muito provavelmente. Vamos plantar alguma coisa aqui? Sim, planta rosa aí mesmo. Tomara que rosa seja rentável, né? Eu tenho que coletar toras. Tá? Provavelmente eu vou achar isso na floresta, né, galera? Provavelmente eu vou achar isso na floresta. Galera, eu vou encerrar esse episódio, tá? Vou encerrar esse episódio. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Foi muito mais que eu compreende ter vocês comigo. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Deixa aí nos comentários, pedindo por mais episódios. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva. Ative o sininho. Eu tenho muito conteúdo aqui. Geralmente eu jogo jogos estratégia. Mas eu também gosto de me aventurar em jogos desse tipo aqui. Bom? Mas por aí ter vocês comigo, aquele abração do Aka. Não esquece de clicar aqui no primeiro link para dar aquele apoio final, né? Que eles suportam e falam, ó, eu ajudei pra caralho o Aka. Fica aqui no primeiro link que vai ser top. Aquele abraço do Aka e até mais, galera.